O Brasil já tomou a direção certa e a Chevrolet participou. Mostrou a direção da tecnologia, da modernidade e do sucesso. Foi a marca que mais fez lançamentos e mais prêmios recebemos. Em 96, vamos continuar andando na frente. E você também está convidado. A direção é Chevrolet. E você também está convidado.